Se você é qui, se você é qui É um tito milan Olha por tu, olha por tu Olha por tu, olha por tu Everybody, everybody, everybody on this island From East to the West, let's represent our city Lue Pasa Boa Lue M.I.E. Lue Yankube Ngai Formula, Lue Ili Disco D-D-DJ-J, se que mai le pese pa pa oh mai se pese rake Se que, se que mai lo gunku ira Lunga le volo pa lo siba Fa a fia fia leo mai moa Fa a fia fia leo mai moa Se e maya laia sesunga Nue maya fa a tene sa poa Ay yuli mai oi se se ve Cha un pati mai lo a ele pese Samoa lo ua tu n'u pelle Si o ene sa mi ole ele ele Maya tu monga pa ia ole vasa Mu' oma oma lo va oi samoa Si va seki, si va seki Mai tu tu monga Ole motu, ole motu Oh, feel fi yamba Everybody, everybody, everybody on this island Hey, 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 hey From East to the West, let's represent our city Ui fa Samoa Hiyo, hola osamoa Uo, si le ma imoa Sae, sae taubo, umatama Tui louto fi fataulelea Tau tua fa ama o nilava Matango fi e ole si omanga Sao bule ta si moe moe ai Sao i e fai tanga si umai Wele hongo valofanga, hile hongo valurima Kamai kisa momongi kula, imaipasa usiva Due fakaupaki lausonga ia iila Seema ile maloela lelipe olemasina Tulolo nofopatia, due maile avia Lawanganu otetiwa ile nevasa loloa O oyo lao peni natao tzele lao bele samoa Olofa alo alo wala yona elawiloa Hele fai pulisiye malanga may efia may doa Ile lalele yo ulau fanguwa lango Oloa avasiunia ele sami kyo akka Lao fofonga fia fia umafo ia ka ngaka Balumaile ea ika fafake nima kamai Lungo le maka fanga isepo ma fanga fanga Lungo loile basi fa sa vidi le gaulanga oa bia Ongo valuri mao ka a gowar fi tia Sivaseki, Sivaseki Maitutu ila Olemotu, Olemotu Maitutu ila Everybody, everybody, everybody on this island Gengema gamba From east to the west, let's represent OC Uibasa moa Uibasa moa Sivaseki, Sivaseki Maitutu ila Olemotu, Olemotu O-fio fiangga Everybody, everybody, everybody on this island Gengema gamba From East to the West, let's represent O.C. We've got some more. O.C. We've got some more. 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 We've got some more.